Música Para alguns um estilo de vida, um pilar de equilíbrio, para outros mera frescura. O feminismo ainda é um assunto que divide opiniões. E para falar um pouco mais desse assunto, eu recebo hoje a Camila Vidal e a Isabela Oliveira, que são diretoras do documentário Não Me Defina, que fala sobre autoaceitação feminina. Meninas, eu queria saber agora um pouco do trabalho de vocês. Como é que foi o levantamento das personagens para compor o documentário de vocês? Quais foram, o que vocês estabeleceram para trazer para o audiovisual? Então, vou começar falando mais da metodologia, né? Para a gente poder entrar nas meninas. Para a gente conseguir colocar suporte no nosso documentário, a gente optou por fazer uma pesquisa quantitativa. Exatamente. Aí a gente fez uma pesquisa com base de umas 200 mulheres e nisso só 30% das mulheres realmente se aceitavam. O resto, o restante das mulheres colocavam que não, mais ou menos. Sempre tinha alguma coisa para mudar, sabe? Sempre tinha alguma coisa para mudar. Porque a gente preferiu colocar em anônimo, claro, para a pessoa sentir total liberdade de falar o que sente mesmo. E mesmo em grupos feministas, a gente viu que a resposta é que elas não estavam completamente satisfeitas com os próprios corpos. Sempre, ah, queria que uma nariz fosse assim, queria emagrecer, entendeu? E o mais assim também, que a gente viu nessas pesquisas, o quanto essas coisas pequenas para alguns eram grandes para elas e como isso interferia na vida social delas. É, porque na verdade as pessoas, elas têm uma coisa assim, por exemplo, você fala a questão, ah, eu não queria que meu nariz fosse assim. E aí a maioria das pessoas vai dizer que, ah, mas isso qualquer pessoa. Mas se a gente parar para pensar, o homem não é ligado nessa coisa, ah, eu queria que meu nariz fosse diferente, eu queria que meu corpo fosse assim. Realmente, isso pode ser uma questão do ser humano, pode? Uma questão de estímulo ser humano, sim. Sim, exatamente. Mas por que é maior nas mulheres? É, tudo tem um porquê, né, por terá isso. Mas é maior na gente, porque nós somos cobradas a sermos bonitas o tempo todo. Então a gente tem que estar sempre bem vestida, sempre magra, sempre, tipo, com o rostinho bonitinho, como tinha dito antes, sem estria, sem celulite. Que é representado para a gente, a gente vê aquilo, por exemplo, na televisão e fala, nossa, eu sou anormal então, porque a maioria é em novelas, em shows, tudo. Instagram o veneno. Sim, sim. Se você mergulhar no Instagram, você, ali às vezes acaba. Eu mesmo, eu não sigo essas mulheres blogueiras, porque era uma coisa que te faz se sentir mal. Eu me sentia mal, particularmente, teve umas meninas tão assim, com os corpos esculturais, cabelos perfeitos. E eu falei assim, meu Deus, mas não condiz comigo. Então eu busquei também seguir mulheres parecidas comigo. Então, tipo, blogueiras, cabelos cacheados, mulheres com os corpos que deveriam ser normais. Porque também, o que é um corpo normal? O que é um corpo anormal? Não tem. Então é uma coisa que sempre vem dessa cadeia, né, dessa sociedade toda machista. Então a mídia exprime isso que a sociedade pensa, coloca na tela, então a gente consome. E aí a gente vê tudo aquilo e fica tipo, ah, então se a mulher da TV é assim, eu tenho que ser assim também. Então é uma luta horrível. Entendi. E pra trazer pro documentário de vocês, vocês trouxeram alguns tabus a serem quebrados, né? Por exemplo, uma mulher negra gorda, né? É demais, né, pra sociedade. E o cabelo. Isso. E aí vocês procuraram esses tipos de estereótipos, de tabus pra vocês quebrarem? Como que foi essa coletagem? Então, nós... Tudo foi a base desses grupos feministas que a gente participava. Então nós tivemos um acolhimento muito grande. Foi muito legal ver a ajuda que nós recebemos de outras mulheres. Eu tava até comentando agora nos bastidores que nós mulheres, nós somos criadas pra ser inimigas umas das outras. E é tão legal ver, é tão bonito de ver que quando a gente pediu ajuda, de tantas mulheres maravilhosas que vieram entrar em contato com a gente e falaram Não, eu quero sim participar ou, olha, eu não consigo ainda porque esse é um tabu pra mim, eu não consigo falar do meu corpo. Mas eu tenho uma amiga que consegue. Eu vou falar pra ela entrar em contato com você. E nisso a gente foi conhecendo várias mulheres maravilhosas, meninas que se ofereceram ajuda pra editar, pra fotografar. Se quisesse fotografar os bastidores, elas iam fotografar os bastidores. A gente recebeu muita ajuda e foi muito legal. Então foram através desses grupos feministas que a gente conheceu as nossas personagens. E a gente foi coletando, foi conversando pelo Facebook, a gente falou, acho que essa menina é interessante pra gente, porque ela passou por isso, essa menina é interessante pra gente, porque ela passou por aquilo. E a gente foi montando. São quantas histórias? São quatro. São quatro personagens e tem as duas especialistas, né, pra sustentar os nossos argumentos. Uma psicóloga e uma socióloga, né, que elas, tudo que, toda história que é apresentada, vai lá a socióloga e psicóloga e ela meio que reflete sobre aquilo e mostra que não precisa ser assim. E, então, sobre as personagens, foi interessante que a gente foi, a gente fez em três fases, certo? É, primeiro, ela foi contando, a personagem ia contando tudo que ela passou, tudo que ela viveu, coisas que, que nem, como eu disse, eram normais, né, que ela não sabia que tava passando por aquilo. Só hoje em dia que ela sabe que aquilo foi ruim e refletiu pro interior dela. Enfim, no primeiro ela conta tudo que ela passou. Depois, no segundo, foi quando ela percebeu que tudo aquilo tava fazendo mal pra ela, que ela tinha que parar. Contando o que fez ela parar, quais eram os estímulos, se foi um amigo, se foi uma coisa que ela assistiu, alguma coisa que ela vivenciou. Ou se foi um pico de alguma coisa muito, é, muito impactante. Que ela sofreu, talvez, é, que fez com que ela mudasse totalmente e redefinissem certos conceitos, né, que foi imposto pra elas. E no terceiro é mais um, uma quebra, assim, é, como ela, ela é hoje em dia, o que ela faz hoje em dia, como ela se sente hoje em dia, é, comparado a como ela era antes. A terceira faz, ela é bem motivadora, na verdade. Ela conta como que ela tá feliz com o corpo dela agora e como que ela aconselha a outra mulher que tá passando por isso tudo. Então, o nosso documentário, ele tem duas bases. Ele tem a base de dialogar com as outras mulheres que passam pela mesma coisa, de não se sentirem bonitas, de não se aceitarem. E também dialoga com a sociedade, com as outras pessoas, que às vezes a gente fala algumas coisas, mas a gente não percebe, porque tá implantado no nosso subconsciente, né, de falar Ai, meu Deus, mas você tá gorda, hein, mas pra que essa toda essa indelicadeza, por que você não tem mais empatia com o seu próximo? Às vezes ela tá, ela tá gorda, mas ela tá feliz, mas às vezes a pessoa vem falar pra ela e ela já cria uma coisa na cabeça dela, tipo Ah, não, eu tô feia, então agora eu tenho que emagrecer, porque não todo mundo falando que eu tô gorda. Então também isso veio pra, o documentário veio também pra fazer uma relação de empatia com as pessoas, com o próximo, da pessoa refletir e falar Olha, eu acho que eu devo parar então de agredir as pessoas dessa maneira, deixar as pessoas serem o que elas querem. Sim, mas é interessante que assim, por exemplo, mais entre mulheres, né, a pessoa te aborda assim, às vezes nem ela sabe que aquilo não tá sendo saudável pra ela, perguntando, e pra outra pessoa, quanto que isso vai refletir na outra pessoa, entendeu? Que na verdade é uma coisa enraizada, né, que a gente nasce com isso. É, uma coisa normal. E em relação ao público-alvo de vocês, como vocês julgam que seria esse público-alvo? Porque num documentário desse, ele traz uma reflexão, eu acho que pra todos os tipos de pessoa, né? Com certeza. Pra pessoa que já tá inserida, que já conhece um pouco, é uma coisa muito legal. Pra pessoa que nunca viu nada, ele chega a ser chocante, porque às vezes a gente não imagina o quanto a gente tá impactando na vida do outro, né? E quando vocês foram montar o audiovisual, qual o público-alvo que vocês definiram? E no final, atinge esse público-alvo ou ele acaba sendo... Inicialmente, é mais voltado pras mulheres que passam por isso e pra quebrar essa questão de padrão, mas é muito interessante, né, os homens verem os documentários. A nossa banca, ela foi avaliada por dois homens e uma mulher. E esses dois homens, eles não eram tão familiarizados com o assunto, mas no decorrer do projeto, eu vi que realmente eles sentiram algo, eles perceberam algo que às vezes nem eles também sabiam o quanto prejudicial isso tava sendo, entendeu? Porque também pra eles é uma coisa enraizada, essa questão do comando, de você poder falar, ditar pra uma mulher como ela tem que ser fisicamente, questão comportamental também, o que ela deve falar ou não. Eu vi que tem uma coisa muito interessante no documentário de vocês, que é o enquadramento, né? Enquadramento, ele é a forma com que é filmado. Ele começa, ele tem um começo focando mais no rosto, depois ele... Como que vocês fizeram essa história? Então, no começo, é interessante que a gente coloca a mulher pra conversar com você. É como se ela estivesse conversando com o público que tá assistindo, certo? E a gente começa com um close, que é muito mais fechado, bem no rosto dela, porque é pra trazer o público pra mergulhar na dor dela, né? Que o começo é a dor. E ela vai contando e no decorrer, quando as coisas vão se esclarecendo, realmente vai clareando a iluminação e abrindo a câmera, expandindo e no final tá tudo claro e feliz. E mostrando que tudo realmente tem uma solução, né? Só a batalha tem que ser constante. Outra curiosidade também, que nós não... Nós falamos de quebra de padrões, mas nós não mostramos os corpos em momento algum. Porque o que a gente queria colocar como conceito é que a fala de uma mulher... É muito mais importante, né? É muito mais importante. A fala dela, o olhar dela, a história dela é muito mais importante do que ela mostrar o corpo dela pra comprovar alguma coisa. A emoção, né? Isso, pra pegar a emoção e a alma do documentário. Então, o que ela fala ali traz mais verdade do que eu mostrar o corpo dela. Então, é tudo fechadinho, é tudo só o rosto. A gente tem um trecho aí de uma das cenas que já se aproximam do final, pra gente entender um pouco mais como é que foi esse processo audiovisual. Short, short jeans, short curto, saia curta. Agora, jamais que eu usei isso antes. Agora, uso. Se eu quiser, nossa, qualquer hora, qualquer lugar. Não tem ninguém pra falar, nossa, isso aí não vai ficar bom, porque você tá meio acima do peso... Meio não, né? Você tá acima do peso e não vai ficar bom. E eu tô... Nem aí. Depois de toda essa mudança, teve, lógico, o ajuste de hábito alimentar, que eu mudei, atividade física. Mas pro meu bem-estar, pensando na minha saúde, pensando na minha parte espiritual, que hoje em dia conta muito, eu acho que me ajudou também bastante a me aceitar do jeito que eu sou. Graças a Deus, hoje eu... Acho que eu aprendi a não ligar, porque o outro fica falando de mim. Eu sei quais são os meus valores, eu sei que eu sou bonita do jeito que eu sou. Se eu tô com uns quilinhos a mais, eu sei que isso não vai me... me... subtrair nada. Então, assim, eu sei que eu tenho o meu valor e eu não deixo mais as pessoas ficarem me atingindo. Se ame, porque o amor próprio é o escudo. Você... Ai, se você se amar, qualquer pessoa que vim falar pra você que você é isso, que você é aquilo, você não vai ouvir, vai bater e vai voltar pra pessoa mesmo. Muito interessante, né? Sim. Desenvolvimento, você consegue sentir a força, né? Exatamente. Que elas tiveram. É engraçado, é muito legal como essas mulheres, elas desenvolvem mantras, assim, frases pra elas mesmas e ela reforça aquilo. Ou seja, você tem que olhar pra dentro de si e ressignificar certos conceitos. A Luciana mesmo, né? Uma das personagens, ela tem várias frases de empoderamento. Sim, muito empoderada. E é muito legal que ela deixa esse legado, ela fala isso pras pessoas. Então, as mulheres que assistem também, elas tomam isso pra elas. E muitas mulheres que passaram pelo nosso stand, lá do TCC, elas... Cara, que legal! Elas anotavam as frases pra levar. Porque realmente vira um mantra. Todo dia você vai dizendo isso pra cima. Porque se não vem de fora, tem que vir de dentro, né? Em certas ocasiões. Sim. E sobre vocês, assim, vocês que participaram de todos esses projetos, que coletaram todos esses mantras, todos esses depoimentos e aprenderam com certeza um pouco, muito mais sobre a história. Porque quando a gente vai pesquisar, a gente vê que é muito mais sobre aquilo, aquela ideia inicial. Como que vocês colocam hoje essa questão geral? Do trabalho de vocês, desse processo de descoberta, do feminismo, que é uma coisa que faz parte da vida de vocês. Qual a mensagem que vocês deixam? Eu não sei se diria uma mensagem, mas eu acho que pra mim foi um crescimento pessoal. Eu comecei uma Isabela nesse projeto e terminei uma outra Isabela com a mente mais aberta. Acho que com um espírito de sororidade maior. Eu não sofri o quanto essas mulheres sofreram, mas eu já passei também por questão de padrão. Meu cabelo também é uma quebra de padrão. Então, eu aprendi a ser mais solidária com os problemas das outras mulheres, mais sensíveis. E aprendi também a ser uma pessoa melhor, a olhar pra dentro de mim e ressignificar as coisas dentro de mim. Então, se alguém me diz alguma coisa, como a Luciana disse, o amor próprio é o escudo. Então, o meu amor próprio é o meu escudo. Você começa a ver que nem tudo pode te atingir, mas se esse problema tá atingindo outra mulher, eu vou estender a mão pra ela porque eu vou ajudar. Eu acho que é isso que eu aprendi. Eu aprendi a ser uma pessoa muito mais solidária. Isso é a sororidade, né? Isso é a sororidade. É o momento que você abre o olho do outro que nem imagina que o olho dele tá fechado, né? E é muito interessante o nosso... Não me defina, né? Não me defina a atenção feminina. Mas eu gosto de falar que assim não me defina em nada, né? Pra todas as pessoas. Porque a gente tem total liberdade de ser o que quer, se comportar como a gente quer, desde que não atinja o outro. E é muito interessante essa frase, não me defina, porque serve pra tudo. E a gente tá em constante... Crescimento, desenvolvimento, mudanças. Se a Isabela quiser mudar o cabelo dela, ela pode. Se ela quiser usar uma maquiagem X, ela pode. Usar o que ela pode. E é legal essa questão de quebrar o... E você vê que a gente, por mais que a gente é igual, cada um tem sua individualidade e oportunidade de expressar aquilo. Só pra complementar, eu acho que o não me defina, ele vem pra isso. É você não me definir pra me deixar livre pra ser quem eu quero. Sim. Se uma mulher, ela alisa o cabelo, ela tem que alisar porque ela quer, porque ela vai se sentir bonita com o cabelo liso. Não porque alguém vem aqui e me diz que o cabelo liso é mais bonito. Se ela quer emagrecer, porque ela emagreça por ela, não pelo outro. Então é não me definir, não me defina, porque não venha colocar padrões em mim. Eu vou criar o que eu quero, os meus padrões, o que eu acho bonito pra mim. No momento, né? Porque sempre pode mudar. E isso que é legal. A diversidade, né? É como se você pegasse um cinza e deixasse ele totalmente colorido. Você vê vários estilos, entendeu? A questão das negras também poderem se expressar culturalmente. E realmente tem essa quebra pra tudo mesmo. Pra tudo. A diversidade no geral. A gente entra aí num leque de maiores informações, que infelizmente vai ter que ficar pra um próximo programa. Ou um próximo documentário. Ou um próximo documentário. Um próximo projeto. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito gostoso esse papo. Foi muito legal poder esclarecer algumas coisas, que inclusive eu não sabia, né? A gente passa esse tempo aí muito focado na gente. E é muito bonito a gente ver isso, principalmente essa força das mulheres. E a mensagem que exatamente você deixou no final, né? As mulheres não têm que ser definidas. Os homens também não. O ser humano não tem que ser definido, né? Então acho que a mensagem que fica aí é não nos defina. O Contraplano fica por aqui. Esse programa vai estar disponível no YouTube, no nosso canal da câmera, que é o TV Câmara Jacareí. E curta a nossa página no Facebook, que também é a TV Câmara Jacareí. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau! E aí